Na ordem do dia da última sessão ordinária da Câmara Municipal, cinco projetos para serem discutidos e votados. O primeiro deles, do Executivo, dispõe sobre a criação de um Conselho e Fundo Municipal de Segurança Pública e foi retirado a pedido do presidente da Câmara, Antônio Carlos de Jesus Fusato. O segundo, proposto pela vereadora Vera Lúcia, cria o programa Parada Segura em São João del Rey e foi aprovado por unanimidade. Os outros três projetos nomeiam vias públicas e concedem título de cidadão são joanense à senhora Camila Silveira Carvalho. Todos os três foram aprovados por unanimidade. Na verdade, hoje tem um projeto importante, que é o Conselho de Segurança, não foi votado hoje porque tem o promotor, foi pedido que a própria polícia venha e as pessoas venham falar, então vão votar semana que vem. Os outros foram nomes de rua, como o do Zé Farias, que foi professor, que morreu aos 97 anos e que hoje dedicou o nome de rua, que seu neto hoje é reitor da Universidade de Alpenas. Então foram esses projetos. Durante o grande expediente, o vereador Igor Sandin abordou assuntos relacionados com a coleta de lixo de São João del Rey e questionou a falta de médicos na saúde pública do distrito são joanense de São Miguel do Cajuru. Na reunião de hoje, nós debatemos vários assuntos. Alguns assuntos, algumas pessoas têm trago para nós. Várias reclamações, inclusive do lixo de São João del Rey, que ainda é um tema muito preocupante para nós vereadores. Hoje nós tivemos a notícia de que lá no galpão, que a empresa Arbor estava alocando lá no bairro Matosins, foi transferido por falta de pagamento lá para o Calabouca, do lado da Batata Crocs. E lá nós deparamos que é um terreno vazio, não tem um galpão. Infelizmente, os funcionários da empresa Arbor estão passando algumas dificuldades, porque eles têm que transitar os locais de origem deles, das suas residências, para esse terreno onde está alocado o escritório da Arbor. Na ANABR 265, eles não têm, infelizmente, o passe para eles poderem pegar o ônibus. Então, essas dificuldades que eles estão passando. Outro fato relevante é lá no street São Miguel do Cajuru, São Miguel Arcângelo, lá no Cajuru. Infelizmente, nós temos um médico lá que atendia três vezes, duas vezes na semana. Agora o médico entrou de férias. E, infelizmente, a população não tem o devido atendimento, porque está faltando médico lá. Para mim, essa solução em São João del Rey estava resolvida, mas não está. Lá em São Miguel do Cajuru, falta médicos. E a gente pede providências para o então secretário da Saúde, que vale lembrar que essa administração, ela não planeja a saúde de São João del Rey, ela não está preocupada com a saúde de São João del Rey, porque quatro secretários já se passaram pela Secretaria Municipal. E aí, como que se planeja uma saúde pública de São João del Rey? Aí a gente vê os resultados estão aí, lá no Cajuru, faltando médico. Igor também utilizou o seu espaço para denunciar um vazamento em um reservatório de água no bairro Senhor dos Montes. O problema grave que eu vim abordando aqui na reunião de hoje é o problema lá do reservatório, que fica lá do Cruzeiro, lá na rua Bento Portela, ao lado do campo do Cruzeiro, no Senhor dos Montes. O reservatório, há mais de dez anos, vem vazando água, todo começa normalmente às 17 horas e vai a noite toda vazando água. E hoje, nós estamos comemorando o Dia Mundial da Água, que é 22 de março, e mais uma vez, cadê a Prefeitura, cadê o Damai com o nosso Departamento de Água e Esgoto de São João del Rey, que está preocupado em solucionar esse problema. Já foram feitos por mim, vereador, várias cobranças, várias cobranças, até hoje nada, a água está vazando e jorrando. Em sua fala, o vereador Fábio da Silva questionou a falta de transparência da Prefeitura Municipal, que de acordo com ele, não encaminha os documentos requeridos pelos vereadores. De fato, infelizmente, a Prefeitura aprovou nessa casa um projeto de transparência, mas de transparência é só a teoria, na prática não tem nada de transparência, porque nós já pedimos vários documentos na Prefeitura, a Prefeitura custa nos encaminhar, muitos deles, quando encaminham documentos incompletos, ela burocratiza, procura dificultar ao máximo o acesso aos documentos por parte dos vereadores, então, nós lamentamos isso, porque se a Prefeitura tem dificuldade em passar documentos, se a Prefeitura tem dificuldade em nos mostrar aquilo que ela está fazendo, é porque alguma coisa de errado possivelmente tem nessa administração. E aí nós estamos trabalhados, continuamos trabalhando, vamos pedir, sim, todos os documentos que nós acharmos necessários sobre as políticas, sobre as ações do município, sobre os gastos do município, para que as pessoas possam saber aquilo que está acontecendo. O presidente da Câmara, Antônio Carlos de Jesus Fusato, apresentou um documento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para esclarecer a situação do concurso público realizado pela Câmara, que estava suspenso. Ele explicou que a Justiça decretou que os aprovados nas provas voltem a trabalhar ainda na próxima semana. Uma coisa que aconteceu importante foi a questão da liminar que nós pedimos, que tinha suspendido o concurso público aqui em São João del Rey, da Câmara Municipal. E nós ganhamos, foi deferido parcialmente, dizendo que todos os servidores que foram aprovados no concurso, que a gente já tinha nomeado e tomado exercício, que eles voltem ao trabalho essa semana que vem. Então, eles estarão voltando. Eu fiquei muito feliz. Acho que agora, é claro, que nós temos que acatar que a Justiça pediu que eles voltem. E nós vamos aguardar o resultado final, que aí volta para São João e que discuta todo esse processo. Então, isso para nós foi muito importante, essa decisão do desembarcador, lá em Belo Horizonte, do Fernando de Vasconcelos Lins, que deu esse parecer dizendo que os concursados voltem a trabalhar na Câmara. Então, a semana que vem, os que passaram no concurso vão voltar a trabalhar até a definição, né, que seja o final. Espero que seja garantido isso aí, futuramente, que eles passem, passarem o concurso, que garanta essa sua efetivação definitiva.